Bora aqui jovens, vamos nesse aqui, que esse aqui é babo, brabo, brabo, brabo. A espera da segunda temporada pra salvar o Diablo 4. Pensei que a galera tava esperando o Diablo 5 já pra salvar o Diablo 4, mas vamos lá. Vamos ver qual é. Em menos de um mês, Diablo 4 morreu em sua primeira temporada. E nesse vídeo eu vou estar falando aqui pra vocês o que eu espero na segunda temporada do Diablo 4, porque se eles o mandarem na segunda temporada muito boa, a tendência é que esse escorregador aqui continue a decair em muito. E vai ser difícil eles se recuperarem. Então, falando aqui no vídeo que eu estou trazendo aqui pra vocês, essa discussão aqui do que eu espero da segunda temporada do Diablo 4. Resumidamente, já aqui no começo do vídeo pra vocês, eu sinto que o Diablo 4 precisa tornar o grind mais atraente, nos dê objetividade para o jogo, para que justifique esse grind dentro do jogo, e por fim, melhores em qualidade de vida. Então deixa o seu like, subscribe e bora começar esse vídeo aí. Mas antes de continuar, eu vou falar uma coisa séria pra vocês. Esse vídeo é patrocinado pelo Guild Wars 2! Guild Wars 2 é o meu RPG foco com jogabilidade, não no grind, que você pode experimentar gratuitamente já hoje. E é um ótimo momento pra testar o jogo, porque dia 22 de agosto, chega Secrets of the Obscure, a mais nova expansão, que vai ter um modelo de temporada trimestral ao longo de um ano, e a expansão vai trazer flexibilidade insana no estilo de combate e diversas melhoras no sistema do jogo. E Guild Wars 2 é mais incrível ainda se começar agora, pois tem uma das comunidades mais saudáveis e diversificadas no cenário dos jogos. E uma das coisas mais surpreendentes do jogo é a exploração por montarias voadoras. Provavelmente, ouso dizer, melhor experiência você vai encontrar no mercado no quesito se divertir voando e explorando. Link da pré-venda na expansão nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Se você comprar agora, vai garantir skins exclusivas, o título de Caçador de Demônios, este skin, inclusive, se pode caçar em fendas com seus amigos, e um nível máximo pra impulsionar seu personagem. Não vai perder essa atina, sim. Então vamos começar falando do esfera da segunda temporada. E a primeira coisa mais óbvia que eu espero na segunda temporada é uma nova mecânica de temporada, que toda temporada boa que se presta tem que ter mecânicas únicas que faz a gente ter o desejo de jogar o jogo para experimentar essas mecânicas com algumas maluquices dentro do jogo. Nessa primeira temporada, a gente teve os corações, que não foi ruim a ideia dos corações. Ela ajuda a gente a testar um monte de coisa diferente. No geral, os corações, acho que funcionou bem pra proposta deles, com exceção do coração do Barber, que isso aqui eu acho que foi uma péssima ideia, porque todo coração tem um certo tema a ser trabalhado. E esse tema desse coração foi crítico. E aí, tipo, todas as builds boas estão usando isso aqui, porque todas as builds boas de Diablo utilizam crítico por uma falha da matemática do jogo, porque os baldes são muito relevantes, os baldes de dano, né? Então toda build boa, a maioria das builds boas, utilizam crítico alto. Então se utilizam crítico alto, esse aqui é o melhor coração, porque aumenta o dano em muito se você dá crítico. Então com exceção disso aqui, né, de ideias genéricas demais do tipo crítico, eu acho que o resto dos corações, alguns deles pelo menos, teve ideias muito boas e eu espero algo assim também na primeira temporada. Coisas que façam a gente querer experimentar coisas dentro do jogo. Entretanto, né, as pessoas estão jogando o jogo e já devem ter sentido, né, que não tá divertido ter pouca coisa do que fazer acima do level de 70, né? Esse aqui é o meu segundo personagem dessa temporada, que o primeiro morreu lá no Hardcore. E eu tô tendo muita dificuldade de ir para até o 100. Eu tô bem sem tempo também, né, mas eu tô muito cansado de ficar fazendo a masmorra do pesadelo o tempo inteiro. Porque o que a gente tem que fazer dentro do jogo são os sigilos de masmorra do pesadelo e maré infernal. É uma das únicas coisas que a gente faz praticamente no final do jogo. Vou falar das outras atividades mais pra frente. Então seria bom ter uma terceira coisa, pelo menos, pra fazer. Uma coisa diferente pra que a gente não fique sempre fazendo a mesma coisa. E já foi confirmado pelos devs que a gente vai ter uma nova atividade endgame na segunda temporada. Mas como eu falei dentro do vídeo, eu quero também que chegue nessa segunda temporada objetivos que justifiquem o nosso grind. Porque atualmente o que a gente tem de objetivos dentro do jogo são dois. São Uber Lilith e Sigilo Level 100. Ambos você completar, você não ganha nada. A Lilith você ganha uma skin, os dois você ganha achievements, eu acho. E é só. Eu sou um cara que não liga pra nenhum dos dois. E eu imagino que eu não tô sozinho nessa história toda, né? Eu quero que a Uber Lilith me dê uma coisa que deixe o meu personagem mais poderoso ainda. Por mais que seja uma coisa fútil. Assim, uma pergunta que eu vou deixar aqui, porque, bem, todo mundo sabe que eu não sou o jogador de RPGs, né? Foda-se. Então a pergunta que eu vou deixar aqui, Bacayvers, muito obrigado pelo sub, pra você que joga, né, RPG e tal, curte. Esse sistema de temporadas é um bagulho, assim, que vocês consideram ideal? Ou um sistema que fosse mais parecido com o de MMORPG seria mais da hora? Porque a sensação que eu tenho é que as novidades que a temporada traz, elas não são grandes o suficiente pro jogo, assim, sabe? Parece que é um bagulho muito superficial, eu não sei se no Poi também é assim, mas a sensação que eu tenho é que os caras colocam uma pitadinha de coisinha ali e tal, mas no contexto geral é como se o jogo continuasse o mesmo, assim, né? Não tem uma mudança tão drástica, tá ligado? Não seria mais da hora se os caras trabalhassem o conteúdo desses jogos como, sei lá, como o MMORPG faz? Pô, vou adicionar uma nova área, vou adicionar um novo boss, ou uma nova mecânica, uma nova raid, uma nova dungeon, uma nova isso. Tipo, um novo conteúdo que entra pra você continuar progredindo e fazendo, não seria mais interessante, assim? Talvez seja só o meu lado, jogador de MMORPG falando. Por isso que eu tô perguntando pra quem, pra vocês que jogam, né, essa parte. Eu gosto do sistema de temporada do Poi. O do Poi é bem mais interessante? Pode crer, pode crer. A temporada foi uma parada que inventaram e os outros só copiaram, sem pensar em algo novo. Quanto as mais mecânicas de liga muda o jogo base melhor a liga é? O endgame é dropar dinheiros pra criar builds mais caros e testar novas coisas, mas Poi dá uns desafios pro endgame pra você pegar os pacotes de skins. É só vou até pegar essas skins, depois eu quito. Poi funciona porque tem trocentos sistemas já implementados no jogo. Quando começou era assim também. Não porque a temporada é mais barata pra criar mapa. Não, mas eu não tô perguntando da perspectiva do... Você não é dono da empresa, cara. Você não é acionista. Eu não tô perguntando pros acionistas da empresa. Eu tô perguntando pra vocês que são jogadores, tá ligado? Não se preocupa com quanto a dinheiro a empresa ganha ou deixa de ganhar. Eu tô falando pra você. Você como jogador, o que você quer? Você prefere esse sistema de temporada ou você prefere conteúdo sendo adicionado naquele jogo do jeito que você já... Você já tem um jogo, aí adiciona um novo conteúdo, adiciona conteúdo e de repente você tem um jogo cheio de outros conteúdos pra você fazer, tá ligado? Enfim, deixa aí nos comentários aí. Vocês comentem aí sobre isso. Já que, tipo, eu já consegui ganhar a Dalber Lilith e ela era o maior desafio do jogo. Eu quero algo que deixe o meu personagem melhor. Pra eu ter o prazer de falar eu consegui e isso deixou o personagem mais poderoso ainda. Não só isso, eu espero nessa segunda temporada que ela traga outros chefões de levels diferentes. Na primeira temporada aqui, né, a gente teve o chefão que você invoga aqui com os bastões malignos e ele é o novo chefão da temporada. Só que eu não sei porque diabos fizeram ele até o level 80 só. Por que não fazer outras dificuldades maiores? Por quê? Faz o level 80, faz o level 100, faz o level 120. Um pouco menos difícil que o Berlilith ou talvez mais difícil que o Berlilith. Dê esses degraus pra gente dar. Por que a gente sai de um bicho tão fácil e ele no level 80 pra o Berlilith que é ridículo de difícil? Nos dê degraus pra avançar dentro do jogo nossos objetivos de pouco em pouco e, novamente, dentro desses degraus dê recompensas pra gente. Ou então, em vez de melhorar meu personagem, me dê mais baú. Se eu conseguir completar o objetivo máximo da temporada eu ganho um espaço a mais de baú. Todo mundo fica feliz com uma ideia dessa, ninguém vai ficar triste. Vamos pra outro ponto importantíssimo, claro. Eu sinto que nesse ponto a galera do Diablo é igual o BDO, né, velho? Tem coisas tão simples, né, cara? Que os caras demoram pra colocar, né, velho? Tipo, porra, cara. O espaço já tá aqui, né, velho? Já tem o espaço pra colocar os inventários aqui. Só coloca a porra dessa aba aí, ô filha das putas, velho. Adiciona mais baú, caralho. Pelo amor de Deus, né, velho? Acho que tem que ser melhorado em muito dentro do jogo. Já falei algumas vezes dentro da minha live. Repito aqui, eu sinto que a itemização de Diablo 4 é a pior itemização de todos os Diablos. Diablo 1 e 2 nos davam tesão de dropar alguns itens. Um monte de item horrível, mas pelo menos eram os itens que falavam caramba, que item único? Que coisa diferente. E no Diablo 3, apesar de entrar numa geração mais genérica de itens, pelo menos eles não eram essa bagunça que é o Diablo 4 aqui que você perde muito tempo olhando item amarelo. Então eu acho que Diablo 4 precisa melhorar a sua itemização em muito, ok? Então o primeiro ponto sobre itemização nos dêem tesão de dropar itens. Como é que você me dá a tesão de dropar itens? Faça os itens únicos serem muito interessantes. Porque os itens únicos são limitados a 4 afixos apenas. A limitação de afixos faz com que a vasta maioria dos itens únicos sejam menos interessantes que os itens amarelos. Então são poucos itens únicos que a gente acaba utilizando até o momento. E por mim, melhora os itens únicos e deixa eles mais raros ainda. A partir do level 80 você começa a dropar muito item único. Você faz uma amazônia você troca um item único e acima de tudo eles já falaram pra gente que na segunda temporada a gente vai ganhar algum meio de farmar item único específico. Você quer o famoso elmo lá do druida que todo mundo quer. Então teoricamente eles vão nos dar algum lugar pra falar olha, essa é a melhor maneira de você farmar esse item único. Então por mim pode deixar eles mais raros desde que deixem eles melhores e mais interessantes. E aí falando de item único porque caramba temos itens únicos Ubers dentro do jogo. Pra quem ainda tá por fora do pedaço a gente tem eu não sei o número de cabeça mas acho que uns cem, sete ou oito itens que a gente chama de únicos Ubers que são itens que são praticamente impossíveis de dropar e é praticamente impossível literalmente. É mais fácil você cair da sua cama e morrer do que você dropar esses itens únicos e isso que tem uns oito diferentes e todo mundo se pergunta por que diabos é tão raro assim não faz sentido ter um item dentro do jogo que ninguém dropa você quer se divertir com essas bobagens de Blizzard? Tudo bem então deixa o Chaco que é o Elmo que todo mundo quer em qualquer build praticamente talvez vocês são dos druidas como esse Uber item super raro e os outros itens Ubers que tem um monte pode deixar eles raros de dropar mas dropáveis sabe você consegue de fato ter alguém da sua turma ali que dropou um pelo menos você tá jogando com sete pessoas um deles dropa pelo menos em uma semana jogando alguma coisa assim não é essa idiotice que ninguém tem como é que a gente não tem uma barra de busca num jogo desse escopo não é difícil a tecnologia existe queremos barra de busca aqui no baú e no nosso inventário por favor Blizzard isso não é difícil qual é? precisamos pra ontem disso quarto ponto quero valorizar os itens raros Blizzard maravilha valorize os itens raros faça a gente querer itens raros mas para isso precisamos de filtro de drop falei isso dois mano eu tô ô X essa tá muito igual a gente no BDO velho porra coloca ali mano coloca ali Jotinha só eu quero só falar com o espírito negro em cima do cavalo velho cinco anos depois tá a gente falando com os NPCs em cima do cavalo comemorando caralho conseguimos agora falar com o NPC em cima do cavalo cara yes oh yes eu tô vendo que a galera do diabo vai ser tipo assim tá ligado quando sair uma aba de baú novo a galera yes agora sim cara agora eu consigo jogar velho nossa olha o filtro cara eu posso escolher mano que tipo de item que eu quero meu Deus vai ser a revolução do joguinho saco meses atrás e aí era no começo do jogo ainda algumas poucas pessoas ainda vieram e falaram nossa Tadeu não você não quer ficar olhando item por item essa é uma essência do RPG e eu falei não galera vocês não estão entendendo talvez vocês não chegaram aqui no level 100 tudo bem a gente comparar itens a questão é você fazer uma masmorra do pesadelo dropar 30 itens e olhar os 30 itens então você faz uma masmorra de 7 minutos e passa 2, 3 minutos olhando itens um terço do nosso tempo do jogo é olhando itens amarelos isso tem que sumir se você adiciona um filtro pra falar olha eu só quero que apareça no chão amuleto amarelo com movimento speed com isso já vai filtrar muitos itens que a gente pega e aí o que você pegar e não ter aquilo já fica marcado como lixo já pra gente e aí você pode pelo menos pegar e vender como ouro rápido mesmo com essas coisas não sei que você queira ser muito específico isso é tecnologia alienígena isso aí tecnologia alienígena no seu filtro que eu não recomendaria honestamente você ainda vai parar e olhar os itens e comparar você ainda vai ter essa comparação de RPG e a busca de um item melhor que é uma coisa importante do RPG não é importante um RPG você perder um terço do seu tempo olhando o item isso é horrível ninguém mais aguenta isso isso foi a coisa que mais me emproxou pra parar de jogar o jogo praticamente muita pessoa concorda com isso e o último ponto sobre itemização é melhore os seus afixos dentro do jogo vocês viram isso aqui mano eu vi isso aqui cara não sei nem quando foi velho olha a quantidade de adicional de dano que tem na porra desse jogo velho meu irmão dano com básico dano com sangramento dano extra com sangramento com blood que eu não sei que porra tem bleeding e blood não sei o que que é mano olha a quantidade velho de dano extra que tem mano dano contra terra dano contra fogo dano contra gelo dano contra isso dano contra mace dano contra poison velho que porra é essa que porra de matemática é essa né velho fica feliz em dropar esse montuado de afixos bizarros que a gente tem dentro do jogo extremamente específicos ilimitantes e ruins que é tipo dano contra a cara que tá lerdeado dano de crit contra o cara que tá de crowd control a gente tem hoje em dia um excesso de afixos que são horríveis primeiramente eles são ruins mesmo boa parte deles você não quer na sua build por causa do sistema de pautes vou chegar lá e segundo ponto esses afixos só deixa mais difícil você trocar as builds dentro do jogo que já são extremamente difíceis de trocar ninguém gosta disso isso não é bom pro jogo e aí a gente entra no terceiro ponto que seria um ponto mais complicado de se falar pra mudar na segunda temporada que é mais complexo já falei várias vezes vou me repetir milhares de vezes se for necessário porque diabos a gente tem um sistema matemático que trabalha com baldes tão diferentes em vez de colocar tudo no mesmo balde praticamente né dano de vulnerabilidade dano de aspectos que aumentam o nosso dano porque não colocar tudo no mesmo balde e não como multiplicadores isolados isso deixa toda a matemática mais robusta mais difícil de ser aplicada mais difícil de entender o que ela faz e mais difícil pra própria Blizzard equilibrar os itens é por isso que a gente usa vulnerável e dano de crítico acima de tudo e ignora todos os outros afixos porque todos os outros afixos ficam no mesmo balde que a maioria você vai ter no sistema de paragon bastante pontos isso aqui de danos não físicos de danos não sei o que blá 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 um monte de afixos específicos e no final das contas toda build boa não precisa desses afixos secundários extremamente limitados então o que eles fazem é só poluir desnecessariamente nossos itens enquanto a gente busca esses afixos de crítico dano de crítico e vulnerável então fica aquela questão por que diabos trabalhamos com esses multiplicadores isolados por que eu jogo assim a não ser que alguém finalmente me explique por que é assim porque até agora nunca soube uma resposta decente por que a gente tem uma matemática desse jeito dentro do jogo mano mas sabe qual foda qual a chance disso mudar mano é porque eu fico pensando assim quais são quais são as as extensões de coisas que tem que ser alteradas pra essa matemática tipo assim cara ao invés de colocar dano contra poison dano contra não sei o que dano contra não sei o que colocar assim dano contra controle de grupo né que seria como simplificar isso né dano contra dano elemental dano contra controle de grupo você simplificaria aquilo ali mas como isso vai afetar o resto do jogo sacou os caras não fizeram isso de um dia pro outro apesar de ser um sistema que parece complexo demais mais complexo do que deveria pra desfazer a complexidade não deve ser tão simples né aí os caras vão fazer o que vai parar o jogo pra fazer isso vai fazer de uma temporada pra outra olha a temporada que os caras trouxeram mano a temporada colocou basicamente uma gema nova no jogo tá ligado um sistema de gemas novas quanto tempo esses caras os caras não conseguem colocar um baú meu irmão os caras falaram que vai demorar duas temporadas pra colocar um baú um baú meu irmão ali um botãozinho que abre um baú novo seis meses pra fazer essa parada tá ligado quanto tempo os caras vai demorar pra refazer essa tabela de dano extra aí mano não vai rolar não vai rolar sem chance sem chance cara eu ia falar agora o primeiro problema com os chefes mundiais é que eles são inúteis é show de bola a gente sabe bem como é que é isso é esse prisma aqui que teoricamente só droparia dele mas dropa em goblins também então se os goblins dropam você não tem justificativa pra matar o world boss o único ponto que justifica matar eles é que eles dropam skins e tem gente que gosta de buscar essas skins mas tem gente como eu que não tá ligando pra essas skins então por que os goblins dropam isso aqui faz com que os goblins parem de dropar isso aqui porque eu por exemplo não vou atrás de world boss não faz não deixa os goblins não, não, não deixa os goblins dropando cara eu não quero fazer porra de world boss não foda-se world boss não tem porque matar eles é bobagem e o segundo ponto mais importante ainda é melhorar a gameplay contra o world boss aí você falou mas aí a ordem tem que ser essa a ordem tem que ser essa primeiro você faz a gameplay contra o boy ser foda depois você faz a premiação do boy ser foda aí depois você tira o bagulho dos goblins tá ligado se essa for a ordem aí very nice aí very nice vocês vão deixar o world boss do mesmo jeito porque a gente espera lá 10 minutos pra começar a luta pra uma luta que dura 10 segundos e acabar e não tem graça nenhuma então o world boss hoje em dia sofre um problema de dificuldade onde normalmente a partir do terceiro tier pior fica no tier 4 a gente vai ter pessoas que talvez seria um desafio a altura do boss do jeito que ele tá mas tem outras pessoas que pegam guias da internet pegam a coisa mais quebrada da internet e matam o boss em 10 segundos então não tem como equilibrar essas pessoas normalmente então a Blizzard precisa fazer algum sistema que faça a gente ter um melhor equilíbrio entre esses chefões para que a gente tenha uma gameplay decente igual a gente teve lá no beta lá no nível 20, 25 que foi excepcional aquela experiência a gente nunca mais teve aquela experiência do world boss que foi incrível para fazer isso você tem que trabalhar novos limites dentro do jogo então igual a gente tinha antigamente que a gente tava no nível 25 e o world boss era nível 25 a gente não podia passar do nível 25 aquilo era da hora porque você tava no nível do boss e não tinha como você ir além daquilo então pra fazer algo semelhante hoje em dia no tier 4 você precisa inserir chefões com níveis diferentes então o que eu recomendaria é o seguinte quando você chega aqui na zona do world boss ativo iria aparecer outras dificuldades para você fazer o world boss hoje em dia de dificuldade 4 o mais difícil que a gente tem acho que é level 90 então faça chefões de nível 110 velho na moral mesmo esse vídeo todo pra mim ele se resume a um simples uma simples quando eu vejo o vídeo da galera falando ah não na próxima temporada vai porra tem que fazer assim tem que fazer assado teria que acontecer assim teria que acontecer assado a única eu não consigo esquecer molecada 3 6 4 5 meses pra colocar uma aba de baú é isso o que que uma empresa que não consegue colocar uma aba de baú em 5 meses vai conseguir fazer no jogo brother na moral não tem como não tem como o que os caras vão fazer eles não conseguem colocar uma aba de baú meu irmão vai fazer o que vai fazer boys novo vai fazer mecânica complexa nova não vai não vai esquece e você liberaria essas dificuldades quando se derrotasse anterior então eu derrotei no nível 90 a próxima vez que eu vim aqui vai aparecer a segunda dificuldade para eu escolher fazer ela aí escolhendo ela eu ia ser transportado pra outra zona com a galera que tá fazendo aquela dificuldade e ia tentar por conta própria lá isso daria uma experiência mais decente de world boss e aí uma dica já também de qualidade de vida porque certeza que vai ter pessoas que tá no nível 90 e faz um boss com um cara que evapora boss com 10 segundos só que eu jogando na verdade eu sou um lixo e eu tô com uma build bosta se o jogador não consegue dar uma porcentagem de dano específico no chefão ele não consegue ir pro próximo level não sei se seria muito complicado alguma coisa assim mas eu acho que seria importante porque senão muita gente vai ser carregada pra pessoas dando milhões de dano e mais pra frente elas vão ser inúteis outro endgame que é inútil dentro do jogo a Arv do Lamento ela é literalmente inútil hoje em dia ela teoricamente ia ser útil quando você um personagem secundário ou quando você tá na temporada fazendo um personagem novo ela consegue ser útil de alguma forma quando você tá upando até o nível 50 mas isso é mais pra uma maneira mais casual de um upar porque sempre descobrem uma maneira mais efetiva de você upar do que o Arv do Lamento descobriram anteriormente lá que era muito mais esquema você ficar fazendo furtamento você tá enganado maldade desde a primeira semana de jogo todo mundo reclama de qualidade de vida qualquer pessoa que joga o Diablo por 3, 4 dias reclama exatamente você gerenciar os itens e a itemização como ele falou é uma merda qualquer pessoa vai reclamar disso foi reclamado extensivamente na verdade extensivamente todo mundo que jogou fala beleza tô jogando mas porra baú tá foda baú tá foda ele falou que dá desculpa que os devs deram pra não fazer a outra aba de baú mais rápido tem que ver isso aí eu não vi esse vídeo não quer ver que ainda vai ter alguém defendendo os 5 meses pra pôr uma aba de baú vai claro que vai óbvio que vai os devs explicaram o lance do baú é o motivo mais escroto do mundo o motivo da limitação ai mano eu vou ter que assistir esse vídeo então eu vou ter que vir óbvio óbvio pega a caixa do amuleto pede o amuleto vai vir um monte de amuleto de item level baixo e as vezes vem um amuleto e três botas dá pra entender é um lixo total então a árvore do lamento melhore ela fazendo isso aí a gente vai ter dois endgames mais interessantes pro final do jogo mais o endgames que eles vão colocar e por fim o último ponto que eu gostaria de mencionar que eu acho que é uma qualidade de vida interessante pro jogo deixar mais interessante pelo menos os levels menores é melhorar um pouco os chefões dentro do jogo os chefões de masmorra a gente tem alguns chefões que são da hora de fazer eles são desafiadores mano, mano sério, cara não é possível mano, novamente eu não sou fã da Blizzard eu não sou nem sequer fã do Diablo, velho só, foda-se é só um jogo que eu tô jogando por causa de uma nostalgia e tal, velho eu não consigo ignorar os fatos da parada, velho mano, esse jogo tá sendo produzido há 10 anos, velho 10 anos, cara e os malucos lançam o jogo com 15 chefes, velho vai tomar no cu, meu irmão na moral 10 anos vocês me soltam 15 chefes no jogo, velho não tem como, mano não tem como aí vai esperar que os caras vão fazer em 3 meses 4 meses em 1 ano os caras vão fazer mais pô, velho não dá, mano essa foi uma das palavras que mais me deu assim que me deixou puto com esse jogo foi isso, mano 115 dungeons repetidas 15 chefes repetidos porra, meu irmão não fode, velho tem a Modern Judgment que é aquela dos raiosinhos o Tommy Lord que é o chefão que a gente faz na Masmorra Suprema e outras Masmorras eles são muito da hora eu acho que eles são bons do jeito que tá mas eu vejo um potencial desperdiçado enorme na maioria dos outros chefões que eles são nem um pouco ameaçadores então dê um pouco mais de velocidade de ataque pra eles faz as animações deles serem um pouco mais rápidos atacarem mais vezes e acima de tudo aumente um pouco os danos deles eles são muito fáceis muito patéticos mas você ignora eles façam eles se tornarem relevantes dentro do jogo porque eles não são hoje em dia não aumente a vida ou aumente só um pouco a vida deles a gente não quer chefões que a gente fica 30 minutos batendo num bicho que é fácil pra caramba mas não tem desafio nenhum nele a gente quer um cara desafiador e por fim alguns pontos que os desenvolvedores já falaram que vão melhorar na segunda temporada mas então vale a pena levantar aqui novamente que talvez algumas pessoas não saibam ou elas esqueceram na segunda temporada a gente não vai dropar mais gemas a gente vai dropar uma moeda específica de gemas que a gente vai usar essas moedas e essas moedas vão ficar aqui nesse baú de moedas diferente e a gente vai usar esse reagente para craftar as gemas então a gente não vai ficar lotando nosso inventário de gemas o tempo inteiro e o segundo ponto que eles vão melhorar é as resistências ao invés de colocar um novo baú eles vão mudar o item que você dropa pra você não dropar muito e não encher o baú que você já tem cara maravilhoso 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 muito bom muito bom é humilde humilde bonito o vídeo mas eu não consigo mais acreditar na Blizzard não quando a Blizzard fizer eu bato palma mas cara o histórico e o andamento desse jogo pra mim não dá pra acreditar que os caras vão fazer nada de realmente interessante vai demorar muito pra eles fazerem o mínimo tá ligado no melhor estilo Parabez da parada assim mesmo 5 anos pra fazer paradas que parece que dá pra fazer sei lá uma semana de desenvolvimento não sei relaxa que a Microsoft tá chegando será mesmo vamos ver vamos ver se vai mudar alguma coisa cara é muito estranho mas tá aí molecada e você tá esperando o que da segunda temporada o que você acredita que vai acontecer na segunda temporada alguma dessas coisas aqui que o senhor Tess Day disse você acha que vai rolar deixa aí nos comentários deixa a sua pureza nos comentários e a gente se esbarra no próximo vai Obrigado.